Muito bom dia a todos, vídeo de boletim Ondas do Sul, manhã de segunda-feira, semana começando aí com ondas bastante pequenas, menos de meio metro, alguns picos flat. No momento aqui na beira-margem também não há vento, a água é bastante clara e quente, em torno de 22, 23 graus aí. Ondulação segue ainda de leste, sudeste e ainda ondulação sem pressão, intervalo de ondulação em 8 segundos. Tchau, tchau.